É verdade, gente, já chega desse vídeo Galera, tô começando hoje o vídeo aqui no canal da Rápido Luiz Pois é, começando de uma forma diferente porque sou eu que estou começando o vídeo Eu não vou fazer esse vídeo sozinha porque quem está comigo é a... Sou eu, gente! Hoje a gente vai fazer o que, Ju? A gente vai explorar a Rápido Luiz, isso aí, lançar o Exposed deles Vamos lá na mansão, a gente tá aqui na quadra Pra eles não nos verem nem ouvirem, né? E a gente vai mostrar tudo pra vocês Até as coisas o quê? Mais loucas que eles fazem Hoje a gente vai expor o que eles não mostram, né? Aqui no YouTube a gente vai esconder tudo pra vocês A gente não vai esconder nada É isso aí Então já deixa um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal Porque eles estão rumo a 15 milhões de inscritos, né, Ju? É isso aí, galera, se inscreve aí Deixa muito like nesse vídeo também Porque a gente tá fazendo esse vídeo e eles nem sabem, né? Se vocês acharem muito like, imagina se eles vão nos expor Ai, não, meu Deus, e agora? Não, mas a gente vai mostrar tudo, a gente quer mostrar tudo É isso aí, a gente quer lançar o Exposed deles Então, se você quer assistir, se prepare Vamos nessa! Como eu falei, a gente tá aqui na quadra Olha só, estamos aqui Vamos lá pra mansão, vamos começar a expor eles Bora! Bora, bora, bora! Galera, olha só Tô aqui com controle Porque a porta tá estragada, né? Então tem que abrir com controle E o controle está comigo Vamos abrir Vai pelo canto, vai pelo canto Meu Deus, eu tô dando pra rápido fechar Bora, bora, bora Vai, fecha aí, fecha aí Calma, no carro O que que é? Calma, mas vamos ver eles Tinha uma barulhão esse portão também Pois é, cara, esse portão não tem como entrar aqui não Vai por esse canto aí, vai por esse canto Eles estão ali, gente, olha Calma, gente, deixa a gente pra cá, presta Por que que eles estão se beijando? Então é isso que vocês fazem Eu tô com muito medo Você tá com medo de que? Hoje nós vamos fazer o que, Ju? A gente vai expor vocês É isso aí, começando por isso Começando por isso Mas o que, Ju, vai Eu vou expor Eu vou expor que o Luiz, ele não faz Quando tem jogo do Flamengo Ele não quer fazer nada Além de assistir o joguinho do Flamengo É verdade E olha o que eu vou fazer Opa Que bomba Que bomba Olha o que eu vou fazer Acabou o joguinho do Flamengo Olha só, gente Olha a bagunça, ó Papel picado Tem papel picado aqui É Resto de comida aqui na mesa Gente, vocês não podem fazer isso, não Mas o que? Olha isso Olha Não, calma, gente Pode explicar Olha, olha Não, não, calma aí Para, para Me dá essa câmera aqui Me dá essa câmera Me dá Não, olha isso aqui, Felipe Não, como você vai gravar Isso aqui é verdade Porque isso aqui Ai, a Rafa tá confundindo Não, isso aqui é verdade É esse brinquedo Não, é desde a live do ano passado Não abriu ainda Verdade Eu pedi pra me dar Gente, que vídeo é esse que vocês estão fazendo? Eu falei pra você A gente vai fazer o expo, gente Eu falei pra você o que? Felipe, eu vou deixar as coisas aqui pra você organizar E realmente você não organizou Amor, a gente tem que se defender A gente tava ali namorando Elas já entraram Mas isso já tá caindo tudo aí Como que vocês entraram aqui? Como? A gente entrou porque a gente tem o controle Olha o cinema É lugar Aqui que é lugar de equipamento? Gente Era pra isso aqui tá no estúdio, não é mesmo? Era, gente Era pra isso aqui Tá lá no estúdio A gente vai falar de estúdio Vamos no estúdio Vamos Tampa, tampa Não pode dar em ter Gente Olha isso Olha a bagunça Nem tudo pode aparecer Gente, não pode aparecer ali não Não pode dar um ex-closso Não pode Olha a bagunça Eita, olha aqui as coisas As que estão aqui Gil, vamos na cozinha Ele tá tapando o que tá escrito São os nossos projetos A cozinha, a cozinha Olha, gente Olha essa geladeira Tem até que tá organizado aqui Não tem nada muito É, tá Eita Olha, olha Olha essa embalagem De papelão vazio Poderia estar no lixo Mas, gente Olha só Olha o bagunça Não tem um lado Gente, para de dar o exposed na gente Não, mas elas não estão perto dos lados Olha 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 as roupas Calma aí, ó, gente É uma casa normal Vocês estão querendo dar o exposed na gente Vamos no closet Vamos no closet Não, não Calma aí Pelo amor de Deus Ele me barrou Ele me barrou Ele tá barrando Ele tá barrando Calma aí Calma Calma Olha só Vocês estão vendo roupa Mas, gente Isso aqui é normal Qualquer casa tem roupa lavada É, mas tem roupa lavada Mas tem roupa lavada Mas tem que estar dobrada e guardada Roupa aí A gente tá dando exposed nas roupas Calma aí, ó Calma aí Calma aí Mostra a exposição ali da louça Que não tem É, a louça A gente falou A gente falou A cozinha tá organizada Correndo Closet Ju, me ajuda Ju, ele tá me ajudando 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 Vai, Ju Pega, pega Não 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 Olha, gente Olha Roupas Olha as roupas Temos roupas sujas Dentro do closet Temos também roupas jogadas Meu cesto tá lá embaixo Porque a gente lavou roupa E não subiu com o cesto E eu já tô jogando no chão Aham Olha isso aqui A roupa também tá aqui Mas, meu amor Gente, olha só O closet, graças a Deus Arrumei tem dois dias Tava isso aqui De roupa A gente não deu sorte Tava até aqui, sério A casa tá mais ou menos arrumada Felipe, arruma o banheiro Entra Não, abre Arruma o banheiro rápido Abre Arruma o banheiro O mais rápido possível Ele abriu Ele abriu Ai, não deu tempo Olha Tem roupa no banheiro Super organizada Tem roupa na banheira Para de mostrar minha esposa Tem roupa no banheiro Olha, tem roupa na banheira Gente, que isso É porque a Rafa Não, é porque a gente fez um desafio A Rafa deixou ali A gente fez um desafio A gente tava tudo molhado Aí tá aqui a roupa na banheira Pra não ficar no banheiro Olha, olha essa bancada Ué, ela tá direito Cara, tem remédio Tem tudo Tem Olha, gente As coisas aqui, ó Caídas Dá licença Vamos ver a outra parte do quarto Olha Meu Deus Gente, é uma coleção de copos Calma, calma Acende a luz aí, Rafa Não, explica isso Eu tenho uma explicação É porque eu fico com preguiça E aquilo, é realmente Aquilo ali também tava bagulho Mas olha aqui, Esther Não, mas não Mostra Tem um travesseiro Mas eu tenho toalha no chão Não, eu tenho Então, ó Um e todos os copos tem Vamos contar quantos copos tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete copos Mas todos tem água Todos tem água Todos com água Que isso? Tem uma explicação Por quê? Eu pego o copo de noite Aí eu vou e boto ali Aí eu bebo um pouco Mas não bebo tudo Aí depois, no outro dia Em vez de eu descer com o copo Eu não desço E vai acumulando, entendeu? E aquela toalha tá ali no chão Por quê? Eu chutei um desses copos Caiu tudo, molhou tudo Eu peguei aquela toalha Ai, meu Deus E sequei Porque eu fiquei com preguiça De lá embaixo E aquela toalha é de rosto Mas é a dele Olha as roupas É dele, ó Pode ver que é dele, ó Gente, a Rafa tá jogando tudo Pro mundo É tudo dele, gente Olha só Isso aqui, ó Esses remédios Tudo dele Olha só Coisas espalhadas É tudo dele, gente Gente, é verdade Isso aqui É aquele problema De coluna Ele fica pegando Isso não reflete a realidade, tá? Esse é o que se fosse Por mais a Rafa Também vai ser tudo bagunçado aqui, tá? Eu quero ver o cantinho De maquiagens É isso É isso que a gente quer ver Olha Olha isso Super organizado Vocês podem ver Uma meia Do nada Olha só uma blusa Olha as bases Tudo espalhadas Uma tesoura aqui, ó Por que ele tá espalhado, gente? Olha só as bases aqui Tudo espalhadas Por que ele tá espalhado? Não, tem uma blusa Mas, assim É só Olha só o negócio dela Ah, que isso É um negócio de um vídeo Que a gente gravou Não, mas aqui tá organizado Tá vendo? Tem pincéis Aqui mutuados As bases aqui Tudo jogadas Não, vem cá Vamos ver esse armário Tá arrumado Ah, aqui tá arrumado É Mas a Rafa tinha outro quarto Que eu tinha aqui Caraca, gente Ela saiu daqui E olha só aqui também Gente, a Rafa Quer mudar o discurso O que é isso daqui? Isso aqui, gente É roupa pra dar Que eu separei Olha só Inclusive Vou fazer um exposed Isso aqui é da Juliana Ah, esse é meu Isso aqui é da Juliana Isso aqui é da Juliana Eita, Ju Vamos sair daqui Isso aqui é da Juliana Isso aqui é da Juliana Isso aqui é da Juliana Foi o feitiço contra o feitiço Isso aqui é da Juliana Isso é meu nome É seu sim Isso não é meu Eu comprei pra você Você pediu pra eu comprar Na Rene Eu usarei um negócio desse Então é meu Isso aqui, ó Da Juliana Ju, vamos sair daqui Tá sobrando pra você Mas aqui é anelzinho Tá Juliana Aí, ó Aí, ó Aí, ó Meu Deus, eu não acredito nisso E outras roupas Não, deixa eu falar Olha Gente, fevereiro Fevereiro tá aqui, ó Já amanhã E aí, ó Já tá ficando pro ano que vem Mas eu queria dizer uma coisa Eu não moro aqui Eu já morei por alguns meses E o quarto que eu morei tá arrumado Mas não porque você arrumou Vamos ver aqui como é que tá Olha como ele tá perfeito Você não pode dar a disposição ali fora Epa É porque tem uma cama aqui A gente tem que esmantar Meu Deus, tem uma cama aqui? Por quê? Gente, que aleatório É porque a gente não veio nos piores dias Porque tem dias que a mansão Não, peraí Tem uma árvore de natal Já fez Não, gente Olha o que é, Fanny Olha Olha o que, olha o que Tá arrumadinho aqui Vidros aqui Pedaços de vidro Mas gente, tá tudo direitinho Isso daí é resquício ainda na sua série de natal Lá do ano passado Por que você tá complicando a nossa situação, Felipe? É verdade Gente, já chega desse vídeo Já Não, olha só esse porta aqui também Tudo arrumadinho Não tem nada Porque não tem nada no quarto Não, olha só as roupas Não tem nada Olha as roupas Arrumadas, organizadas Mas isso aqui, ó Epa São equipamentos em locais Que não eram pra ter equipamento Olha o cesto É porque vocês tem a explicação também É assim, esses brinquedos Tavam no quarto Que era antigamente das crianças As crianças cresceram Pela adolescência A gente pegou tudo Colocou aqui A gente vai doar esses brinquedos Só que a gente não doou ainda E esses equipamentos Estão com problemas Alguns deles estão com problemas Então a gente fechou aqui Alguns a gente vai ver se dá jeito E outros a gente vai deixar Porque já deu ruim mesmo A gente não jogou fora ainda Olha, meias aleatórias Ai, os casaquinhos As roupinhas da loja Já deu tudo direitinho Tá, queridos? É, acho que o expose de vocês falhou Falhou Não falhou nada Mas eu acho que era um dia errado Não falhou nada Vocês tinham que ter vindo Um dia bravo de gravação A gente tinha que ter A gente tinha que ter vindo Quatro dias atrás Porque a Maria veio aqui Por isso, ó Que tá sem poeira o chão Ah, isso é verdade Ó, vamos lá embaixo Vamos lá fora Lá fora a gente não foi, né? Olha Vem, ropa No meio da escada A gente não viu isso Tá fazendo uma expose bonita Uma ring light No meio do corredor É mesmo? O que que é isso ali? É presente de Natal Olha aqui do lado de fora, galera Não Realmente Não, isso daqui Não, isso daqui A gente foi com uma da Stephanie Calma, tem algumas explicações Minha! Isso aqui não é daqui de casa Já começa por aqui Que isso aqui não é nosso Isso aqui veio da sua casa Não Verdade Não, isso aqui veio da sua casa Isso daqui é uma longa história Porque o drone foi consertar E o drone foi dentro dessa casa Ah, tá Porque a casa do drone Ficou lá nos Estados Unidos Então foi dentro dessa casa E voltou aí Eu deixei aqui Felipe, você tá querendo gongar a gente Olha as batatas Com um monte de batata Tem embalagem vazia Aqui tiveram pra ter jogado fora Refrigerante vazio aqui também É, gente Vocês fizeram isso A gente vai fazer com vocês também Eu acho Felipe, eu acho que a gente deve fazer igual Olha aqui, olha aqui Lixo Olha aquela parte Não vai lá não Porque eu tô com a câmera agora É, não Vamos ali pra gente entrar aqui Sabe Mas, galera Vai lidar, vai lidar O saldo foi bem positivo, tá Elas poderiam ter vindo Num dia pior E elas pegaram a gente no flagra também Nada a ver, gente Nada a ver A gente vai fazer isso com elas A gente caprichou A gente caprichou E você nem imaginei Que elas iam entrar Principalmente por ali Pois é Quando você estiver lá com o seu crush A gente vai estar filmando Eu nem teve crush Você também, tá, Stephanie? É mesmo, Stephanie Quando você for dar a voltinha com o rebô Quando você olhar no retrovisor Quem vai estar atrás? Bom, galera Que loucura esse vídeo Que loucura É, gente Vamos terminar esse vídeo por aqui Capricha o like Pra gente fazer com elas também Bolsa jogada também É, gente Deixa o like aí Porque a gente vai fazer com elas Também dar bolsa de janelas Né, Rafa? Isso aí A gente faz o ex-luxo da Stephanie E da Ju Aí, toma Principalmente no quarto dela É Meu quarto vai estar arrumadinho Porque a Maria vai lá amanhã E a Stephanie também Ela também fica super arrumada Tá bom 6 6 6 A super do like Todas as coisas que acontecem no meu quarto É, cocô no quarto da Ju Ontem tinha super coisa no quarto dela Bom, galera Deixa o like aí Que a gente vai fazer isso com as duas Se inscreve no canal também Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON